Olá, meu nome é João Paulo Tavares de Oliveira, sou professor de ensino secundário, trabalho na escola secundária Oligar Tavares, que fica no interior da ilha de Santiago, Cabo Verde. E agora vou ler um texto que eu escrevi sobre a memória do meu letramento, com este título. Seu é azul, pamode e copia na mar. Flanca na camisa lida e de que cor? A pergunta do meu irmão apanhou-me de surpresa. Não tentou pôr azul, amarelo, vermelho, branco, preto, cinza. Flão, ele e de que cor? A vergonha tomou conta de mim. Não é que antes não tinha ouvido essas palavras. Só não sabia o que representava. Não queria que o meu irmão me chamasse de menino burro. Angustiado disse, nunca sabe. Ele desatou-se a rir. Eu detestava quase se punha a rir assim, porque sabia que era de gozo. Desta vez, parecia que tudo que estava à minha volta se troçava de mim. A mesa mancha na parede, a folha caída no chão. Senti-me pequeno e desprotegido. Espera! A cortina da sal foi a minha salvação. Aquela camisa ali é igual àquela cortina lá. Na verdade, tanto a camisa como a cortina eram azuis. Só não sabia atribuir o nome a cada matiz. Insatisfeito, ele atocou novamente. No bem onde o tocusa? Algo de mar é que corre. Desta vez, revestei a casa toda em busca de algo que correspondesse à tonalidade do mar. Levei mais de dois minutos até encontrar a correspondente. Ali li, tinha trazido o vestido da minha mãe. Ele quase se matou de tanto rir. Burro! A boa água de mar tem cor? A água de mar é transparente. É que é tem cor. Tem moço lá por seguir. É igual sim. Corri muito chateado para a cama. E tanto esperar que a minha mãe viesse para desmentir o meu irmão, Acabei por adormecer.